Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim, iniciando aqui mais um vídeo para o canal. Dessa vez eu vim com as novidades aqui da Melissa Moda Feminina, que já são parceiros do canal, tem uma entrega super garantida, super confiável para todo o Brasil. Ela entrega em discussões, transportadora, com um pedido mínimo de 30 peças, podendo misturar a mercadoria entre blusinhas com mangas, como vocês estão vendo, e também as blusinhas com alta, que é a que vocês também estão vendo, muita variedade, certo? Olham só, gente, e o preço, né? R$ 6,00 apenas as blusas, todas uma malha leila, uma malha leila fechada, que tem 0% de transparência. Olham só as costuras delas, todas bem feitinhas, bem trabalhadas, e tem uma estampa mais linda que a outra, gente, apenas R$ 6,00. Elas têm uma numeração, né? Um tamanho único, mas veste até um R$ 46,00 aqui, perfeitamente, certo? A mercadoria dela veste muito bem. Sempre, toda semana, ela tem estampas novas. São mais de R$ 40,00 estampas. Aqui todo mundo vem comprar, todo mundo vem adquirir. Então, vocês aí que ainda não conheci a Melissa Moda Feminina, chegou ao lugar certo aí de vocês comprar, conhecer e socar a sua loja, né? Com preço, com qualidade, diretamente aqui da fabricante, certo? O bom, gente, é porque ela entrega tudo bem direitinho. Olha só, quantas estampas maravilhosas. E assim, umas peças que você leva aí pra sua loja e vai ter uma lucratividade maravilhosa, porque veste muito bem as peças dela. Sempre, toda semana, aqui eu tô mostrando as novidades com estampas novas. E o bom é porque, além de blusinhas com manga, vocês também vão encontrar elas com alça também, certo? Olha só, as variedades também que ela tem, ela com alcinha. São muitas estampas, gente. São mais de 70 estampas. Semanalmente tem estampas novas, certo? E as blusinhas com alça também ficam de R$ 100,00. Vestindo até R$ 46,00, perfeitamente. Elas vestem muito bem. Então, você que tem lojinha de preço único, estavam procurando aí, né, preço, qualidade. Encontrou o lugar certo, tá bom? Então, vem aqui estocar a sua loja e garantir esse estoque maravilhoso aí pra sua loja, né? Todo mundo vem comprar, todo mundo vem adquirir. Então, vem também, gente. Entre em contato pra quem compra à distância. Pra quem vem até aqui, o calçadão, vem até o endereço da loja, ok? Então, gente, corre pra aproveitar essa promoção aqui da Melissa, né? Com estampas lindas, maravilhosas. E o bom, que é o tamanho, gente. Olha como a veste. O tamanho é maravilhoso. E não tem transparência. É 0% de transparência, né? Então, a peça espetacular aí pra vocês. Olha, todo mundo vindo comprar, todo mundo vindo adquirir aqui as peças da Melissa Moda Feminina. Então, também vem comprar, gente. Vem estocar a sua loja. E vem garantir aqui esse estoque maravilhosíssimo, tá certo? Eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda. Não perde tempo. Corre já e garanto o estoque de vocês. WhatsApp de venda, 819-9329-2544. Calçadão, Setor Azul, Rua B, Ala 1, Banco. 16 e 17, tá bom? Então, pra quem tá vindo, vem aqui fazer uma visita, amigos e amigas. Pra quem compra à distância, entra em contato e já adquire esse estoque maravilhoso. Então, é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Olha só, gente. Muita variedade tá aqui com a Melissa, tá bom? Já adquire aí seu estoque. Aqui todo mundo vindo comprar e todo mundo vindo adquirir aqui com a Melissa Moda Feminina, tá certo? Então, garanto o estoque de vocês também.